Avisa aí que o time da moda não ficou mais dobrada Escuta aí! Oi time, me diz onde cê tá que eu vou aí tosir Já sinto o castelo não tremer Já sinto o castelo não tremer Com a tufa é sempre assim Eu te apoio e tu joga por mim Impossível esquecer O que o Lion faz com você? Eu tô aqui pra te lembrar Chora canalense na tua mente e vou morar Chapéu e rasteira no canal nas volta É o time da moda, é o time da moda Eu tô aqui pra te lembrar A Libertadores é o nenhum que vai jogar Time de guerreiro, treinador é foda É o time da moda, é o time da moda Tá moda, tá moda, tá moda